Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e hoje nós vamos fazer um vídeo, o vídeo mais esperado, o vídeo mais pedido nos comentários de um vídeo que eu postei aqui no canal que é simplesmente sobre aquela série nova que tá, né, que saiu aí na Netflix, que se chama Round 6, exatamente. Tem gente que fala Round 6, tem gente que fala, como é que é? Squid Game, Squid Game, tem Squid Game, tem gente que fala Batatinho Frito 2, 3, que na verdade o nome da série não é Batatinho Frito 2, 3, galera, o nome da série é Round 6, mas, tem gente que fala Batatinho, exatamente. Mas é o seguinte, nessa série, pra quem não sabe, aparece um cartãozinho, né, pra chamar a galera pra participar desses desafios do Round 6 e tudo mais. E esse cartãozinho a pessoa tem que fazer o quê? Tem que ligar, tem que ligar pra um número de telefone que aparece nesse cartãozinho. E a série mostra, assim, bem nitidamente, o número que aparece nesse cartão. Ficamos com essa curiosidade, o que que acontece se a gente pegar o telefone e ligar pro mesmo lugar? Porque esse número, aparentemente, é do Round 6, é o número que você liga pra poder participar do desafio. Boatos dizem que quando você liga, atende... Sabe quando você liga pra uma empresa e fica a musiquinha no fundo? Sim. A musiquinha que toca, Batatinha Frito 2, 3, a voz da boneca. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Meu Deus do céu, será? É a boneca que é a... Será que quando a gente liga, fica Batatinha Frita... É isso, é como se fosse, tipo... É, sabe aquele escorrer eletrônico? É como se fosse só com a voz da boneca. Será, amor? Não sei. Mano, eu quero testar isso. Tô com um pouco de medo. Ó, quero muito testar isso agora e nós vamos testar nesse vídeo, fechou? Antes de eu começar, antes de eu já pegar o número ali, já ligar, deixa bastante like nesse vídeo. Bastante mesmo. Vamos tentar bater os recordes de likes aqui no canal. Se vocês deixarem bastante like, eu posso trazer mais vídeos sobre o Round 6 aqui no canal, tá? Alguns outros desafios, algumas outras coisas assim. É só deixar bastante like e comentar aí, ó. Quero mais vídeos sobre o Round 6, fechou? E aí vai ter uma série da série. Vai ter uma série sobre a série... Isso. Com uma série de vídeos em série que vai ser sobre a série de Round 6. E aí vai ter uma série de vídeos pra você assistir. E aí você que tá na primeira, segunda, terceira, quinta série, chega da escola e assiste. Exatamente, quem tá na qualquer série... Ai, enfim, gente. Piada sem graça. Piada sem graça. Não dá pra levar a gente a série, né? Não dá, não dá. Não, mas ó, vamos ficar sério. O vídeo de hoje é tenso, tá? Nós vamos ligar no número que aparece no cartãozinho de Round 6. Então, antes disso, a gente tem que achar esse número, né? Eu tava dando uma pesquisada... Olha só, rapaziada. Esse é o cartão que aparece na série. Tem a bolinha, o triângulo e o quadrado. Faltou qual aqui, Vini? O xizinho, né? O xizinho. Ok, vira manete. Eles não colocaram o xizinho, mano. Não, voltou. Aí só é... É eu jogando, não toco. Pela... Isso é só pra quem entende de FIFA. Mas enfim, ó. Voltando aqui pro assunto. Esse é o cartãozinho que aparece. E nesse cartãozinho, é esse o número que aparece, galera. 8,650, 4006. Agora, a nossa meta é ligar. Mas nós temos alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção nessa ligação. Não é só pegar a sola e ligar. Vou explicar pra vocês. Esse número aqui, ele tá cru. É só o número. A gente pode ou tentar ligar pra esse número. E aí, a ligação no Brasil vai redirecionar pra esse número aqui no Brasil. Porque pode ser que o Round 6 tenha sedes aqui no Brasil. Ou seja, tem pessoas do Round 6 responsáveis por recrutar jogadores aqui do Brasil. Se essa série realmente for verdade. É verdade. E aí também nós temos que colocar o 9 na frente. Exatamente. Ainda teria que colocar o 9 na frente. Tem cidade do Brasil que eu acho que não precisa de 9. É. A gente tenta ligar sem o 9. Primeiro. Do jeito que tá aqui o número. Joga o número no telefone e vê onde cai. A gente vê onde vai cair. Depois a gente tenta com o 9. Pra ver onde vai cair. Se não der, né? Sem o 9. E depois a gente tenta procurar o código. O código de ligação da Coreia do Sul. É na Coreia do Sul que se passa a série, não é? Então a gente vai tentar pegar o código de ligação da Coreia do Sul. E vai colocar o mesmo número só com o código da Coreia do Sul. Ou seja, quando a gente pegar o nosso celular e colocar esse número, não vai redirecionar pra esse número aqui do Brasil. Vai redirecionar pra esse número lá na Coreia, entendeu? Que é onde se passa a série, né? Então, enfim. Vamos parar de enrolação? Vini, você me presta o seu celular? Agora. Por favor? Você tem crédito, né, Vini? Tenho. Você consegue fazer ligações aí, né? Eu acho que dá. Ah, então tô tudo bem. Eu espero que você esteja com o plano bom. Vamos lá, rapaziada. Então primeiro vamos ligar pro número normal, ó. 8650 4006. Só não escrevi e vamos lá. Preparado? Tô ansioso, vai. Vem do seu. Vamos lá, amor. Preparado? Eu acho melhor não. Você acha o quê? Acho melhor não. Ah, relaxa, não vai dar nada não. Ó, ó, vamos lá. 3, 2, 1 e liguei. Alto-falante. Um número chamado não existe. Por favor, verifique o número de cartão e treinamento. Pera, é porque na verdade tem que colocar o 9, eu acho. Pra ligar pra esse número aqui no Brasil, tem que colocar o 9 antes. Então, vamos só então colocar o 9, 8650 4006. Beleza. Agora, alguém vai atender. Vamos ver se esse número vai atender. Ó, ó. Se é do Round 6. E se é do Round 6? Você vai falar o quê? Ó, então se é do Round 6. Ó, tá ligando. Tá ligando. Tá chamando. Tá chamando. Shhh, shhh. Essa pessoa deve receber tanta ligação. Se for uma pessoa normal, né? Ela tá assim, ele vem de novo. A não ser que seja Round 6. Não, mas ela disse, ah, a não ser que seja eles. Sabe o que ele não tá entendendo? Ah. O cara deve tá lá parado, ó, assim, ó. Não pode pegar o seu. Ah, deve tá no Batatinha Frita 2, 3. Ó, gente, tá ligando, ó. Não atende, ó. O cara já não deve tá aguentando mais. Tá ligando o seu. Ó. Eu sei. Grave. Ai, meu Deus. Imagina, grava o seu recado. Batatinha frita. Nossa, deve ter muita gente que deve tá ligando. Mano, será que liga de novo? Vai. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Às vezes não... Às vezes... Às vezes ele tava em alguma ligação e não conseguiram me atender, entendeu? Eu quero ver se dá pra ser recrutado, vai. Vamos lá, vamos ver se esse número aparece alguma coisa Round 6 mesmo. Tô ligando de novo. Atende. Olha o número aqui que ela era. Ó. Não tô ligado. É, não. Não tá dando. Ô, parece muito que alguém tá falando. Eu acho que, na verdade, sinceramente, eu acho que a pessoa... Eu acho que esse número não é do Round 6 no Brasil. E a pessoa dona desse número não tá atendendo por querer. Porque tem um tanto de gente ligando. É, deve ter um monte de gente ligando. Mas aí ela tá dando mole, né? Porque aí alguém liga que, ó, quero te dar um milhão de reais. Tá perdendo a oportunidade. Mas quem que vai fazer isso, Vinho? Não sei. Vai que tem alguém que fala, ó, seu número apareceu aí. Não, é impossível isso acontecer. Ah, mas... Vamos fazer o seguinte, então. Vamos procurar aqui agora o código, né? O código... Não sei como é que fala. O DDD. Não é DDD. É tipo um DDD da Cora. É o... Código postal? É o código chamador. É, é isso aí. O nosso é mais 5x5. O nosso aqui no Brasil, pra quem não sabe, quem mora no Brasil, o seu número, vamos desculpa. Seu número é... É... 99999999999. Antes disso tudo, você tem que colocar mais 55. Você não tem que colocar porque aqui no Brasil já fica automático. Mas se você estiver fora do Brasil e quiser ligar pra alguém dentro do Brasil, você tem que colocar o código 55 na frente do número. Como a gente tá no Brasil e quer ligar pra um número lá da Coreia, a gente tem que colocar o código da Coreia, entendeu? Então, vou pesquisar qual que é esse código aqui, ó. Pera aí. Esse é o código da Coreia do Sul. Pra quem não sabe do Brasil, é mais 55. Da Coreia do Sul, é o mais 82. Então, a gente agora tem que colocar 82. Ou é mais. Tem que colocar um número mais? É. Então, no zero aqui tem a opção de mais. É. Tampou a tela toda, né? É. Aqui, ó. Calma. Deixa eu pôr mais, então, aqui, ó. Você aperta, segura, vira mais 82. Tá? Agora ficou igualzinho. Agora a gente só coloca aquele número. Tem que achar de novo. Pera aí. Será que tem 9? Esse é o número e esse... E aqui tá o celular. Vamos ligar, então. 8, 6, 50, 40, 0, 6. O problema... Olha! Caraca, o número ficou grande. O número ficou grande. Eu não sei. É o seguinte. Se tem DDD, se não tem, como é que funciona o negócio? E outra coisa que eu não sei também é se eu tenho crédito pra Coreia, né? Nós vamos testar agora. Brasil, quer dar, mas pra Coreia eu não sei se... Vou testar agora. É verdade. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Liguei. Liguei. Coloquei no Viva Voz. Uh, as divisão do meu... Para recarregar seu tim com o cartão de crédito, você quer a cliente da Viva. É, o que eu esperava, né? É. Calma, vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo? Só pra ver ela falando desde o início. Ah, meu Deus do céu. Você tá sem crédito, Viva. Eu avisei pra Coreia. Eu não coloquei crédito pra ligar pra Coreia. Vamos ver o seguinte. Não tem parente lá? Eu vou ligar do meu celular, então. Tá. Pra gente ver o que acontece. Pera aí, rapidão, galera. Beleza, rapaziada. Coloquei o número aqui agora no meu celular. Tá vendo? O mesmo número tá aqui. E agora vamos ver se eu tenho crédito, né? Liguei. Ó, alto-falante. Vamos ver. Tô sem bateria, mano. Mas vamos ver. Ó, tá ligando ou não? É que até chegar lá na Coreia... Nossa, mano. Não existe pra ligar. Tá no avião. Tá no avião. Tá viajando. Desligou. Ih. Que estranho. Tipo, nem falou que não deu. Só desligou. Você percebeu que parecia que tava me ouvindo? E aí simplesmente desligou? É, deu essa sensação. Não deu essa sensação? Pode estar atentificando o silêncio. É. Será que então a pessoa tava te ouvindo, ouvindo a gente? E se a gente ligar e começar a falar um tanto de coisa, mesmo se ela não falar nada? Ela não vai entender nada porque ela é coreana. Ou às vezes... Não, mas vamos tentar? Vamos tentar. Vamos tentar. Pera, pera, pera. Vou tentar de novo, galera. Ó, vamos lá. Oi? Tá me ouvindo já? Alô? Opa. Round 6. Batatinha frita. Um, dois, três. A senha. Tem uma senha. Tem uma senha. Na série, a senha é batatinha frita. Boa. Batatinha frita, um, dois, três. Não, batatinha frita. É só batatinha frita. Batatinha frita. Vou ligar de novo, rapaziada. E agora eu vou falar a senha que eles falam na série quando eles entram em contato. Ó, tô ligando de novo. Eu tô com medo também. Tô ligando de novo e agora eu vou começar a falar já. Batatinha frita, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três. É só batatinha frita. Ah, é batatinha frita. Batatinha frita. Batatinha frita. Batatinha frita. Batatinha... Nossa, educação, né? Digo na cara. E aí, irmão? Amor, eu acho que eles vão entender nada que a gente tá falando. E se a gente colocar no tradutor batatinha frita em coreano? É, rapaziada. Pera aí, rapido, que eu vou voltar pra minha câmera. Eu acho que não tá dando certo não, velho. Tamo tentando ligar de todas as formas possíveis. Já ligamos pra esse número aqui no Brasil. Já ligamos com o código de telefone lá da Coreia do Sul. Entendeu? Não tá dando de jeito nenhum pra ligar. Nessa última vez, na verdade, pareceu que ligou. Entendeu? Tava ligando ali. Não teve mensagem de erro de telefone. Não teve mensagem de falta de crédito. Não teve mensagem nenhuma errada. Então, assim, alguma coisa tá acontecendo nesse número. Alguma coisa. Eu tô achando que eu consegui acertar o número. E eu acho que eles estavam me ouvindo. Quem aí acha que eles estavam me ouvindo? Comenta aí. Vocês acham que eles estavam me ouvindo ou não? Eu falei a senha. Pode ser que eu tenha falado em português e eles não entendem. Então, pode ser que eu tenha falado na língua deles, em coreano. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um outro vídeo. Tentando falar na língua deles, tá? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo. Tentando todas as possibilidades. Falando na língua deles. Tentando achar um DDD de região na Coreia do Sul. Porque não é só o código de telefone da Coreia do Sul. Às vezes tem que ter um código da região correta lá da Coreia do Sul. Então, deixa bastante like, né? No vídeo. E comenta aí se vocês querem a parte 2 desse vídeo aqui. Fechou? E também se vocês querem o jogo Batatinha 1, 2, 3, né? É. Comenta aí também se vocês querem que eu faça o jogo Batatinha 1, 2, 3. Aqui no canal. Pode ser bem divertido. Fechou? Se me retornarem aqui, eu te aviso também. Exatamente. Se te retornarem no seu celular, já me dá ideia. Então, rapaziada. Canal do Vini tá aí na descrição. Canal da Natália também tá aí na descrição. Os dois já fizeram um vídeo sobre o Round 6 também. Então, se vocês quiserem ver mais vídeos sobre essa série. Entra no canal deles que vocês vão ver. Tá muito legal os vídeos deles. Então, é isso, rapaziada. Deixa bastante like se vocês quiserem ver mais vídeos sobre o Round 6 aqui no canal. E é isso, mano. Eu me despeço de vocês aqui. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho